Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco de PlayerUnknown's Battlegrounds do Xbox One. O game tá fazendo um grande sucesso no Xbox One e ele é apenas um game preview. É um game ainda que não foi lançado, ele tá em desenvolvimento ainda no Xbox. No PC ele acabou de ser lançado agora no final do ano, mas no Xbox ele ainda precisa de muitas melhorias. E é isso que eu trago pra vocês hoje. Eu vou mostrar aqui pra vocês a nova atualização do PlayerUnknown's Battlegrounds do Xbox One com algumas melhorias de gameplay, otimização, também correções de bugs e também mais opções de controles. Lembrando, galera, que se você quiser comprar o PlayerUnknown's Battlegrounds, a Central tem um link que você pode acessar e comprar pelo melhor preço. E também a gente tá fazendo um sorteio de um Battlegrounds pra Xbox One, então pra participar é só olhar a descrição e entrar nos links. Bom, então começando aqui pela atualização, pela nova atualização do PUBG. O desenvolvedor falou que eles estão colocando uma nova atualização pra correções de problemas em batalha que estavam atrapalhando muito os jogadores. E eu não digo que tava atrapalhando poucos jogadores, e sim, a grande maioria, eu diria mais de 90%. O jogo tá cheio de problemas ainda, de otimização e tals, porque ele é um game preview. Então essas novas atualizações vão melhorando o game até o dia do lançamento. A primeira mudança, galera, foi nas pistolas do jogo. O que acontece é o seguinte, quando você está jogando no Xbox, pra você mudar de arma, você pode ter até três armas, né? Você pode colocar lá uma 12, uma metralhadora, uma sniper e também pistolas. Então nesses três slots, pra você trocar na hora que você tá jogando, você aperta o Y do controle. Então você tá usando a metralhadora e quer mudar pra 12, você aperta o Y. Você quer mudar pra pistola, você aperta o Y de novo. E você vai trocando as armas. Porém, isso atrapalhava muitas vezes os jogadores, porque quando a gente pegava ali e você tava trocando com o inimigo, e você precisava pegar a pistola rápido, você tinha que apertar duas vezes o Y pra poder chegar na pistola. Então agora eles tiraram a pistola dali. Agora você só consegue apertar o Y pra trocar duas armas. Agora as pistolas estão no D-pad. Quando você aperta o D-pad pra cima, você vai trocar pra pistola. Isso vai ajudar bastante, vai ficar bem mais fácil de você selecionar a pistola. Na hora que acabar as balas da sua arma principal, você puxa a pistola e continua trocando com o cara. Outras mudanças ocorreram na otimização do jogo na hora que você está usando o paraquedas. Muitos dos problemas do PlayerUnknown's é quando você está descendo do paraquedas, você chega numa casa e essa casa parece que é um isopor, porque as texturas não carregaram, ou você cai dentro da casa e não consegue se mexer porque a casa não apareceu ainda, os móveis da casa ainda não apareceram, você entra dentro da casa e você não consegue abrir a porta e não encontra os itens ali. Então isso foi melhorado. Agora quando você está descendo de paraquedas, o jogo já vai começar a carregar as coisas antes de você chegar no chão. Isso já era para estar acontecendo, então eles melhoraram isso e agora a gente tem menos problemas com isso. Eles também agora colocaram uma nova opção para você se quer trocar o seu layout do seu controle. Agora tem o layout tipo A e também o layout tipo B. Então basta você entrar dentro do jogo e testar, ver qual layout você prefere, se é o A ou se é o B. Alguns bugs foram corrigidos, como por exemplo quando você soltava um item, o jogo fazia você trocar de arma automaticamente. Ou também quando você não conseguia trocar as granadas, os tipos de granadas. Então a desenvolvedora do jogo está trabalhando nessas novas atualizações, então sempre que tiver uma novidade aí no PlayerUnknown's, a gente traz aqui para vocês. Lembrando galera, a gente tem um sorteio de um PlayerUnknown's Battlegrounds para vocês de Xbox One, só seguir o link na descrição e fazer os passos que a gente está pedindo. E se você quiser comprar o jogo para Xbox, a gente também tem um link aqui da central, então é só clicar ali na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!